Pai, como você é incrível, pai! Nossa, você tem um poder incrível! Não acredito! Me ensina o Blue depois, por favor! Pode deixar! Eu ensino até o Evolutinho, até o Instinto! Epa! Uhul! Hã? O que faz é essa? É mentira! O Vegeta não tem o Instinto, Tregs! Seu Goku! Cala a boca, cala a rota! Eu tenho sim! Eu tenho prove! Pai, deixa ele bancar o bobo! Você não consegue o Instinto Superior, mas bora lá sair dessa sala de tempo, né? É verdade, mas eu sei! Então o Sr. Bios vai ter que me treinar mesmo? É claro que sim, garoto! Se o Whis não tá aqui, como é que você vai treinar sozinho? O Vegeta pode treinar sim! E o Goku, ele tem a Corporação Cápsula ou a Sala do Templo pra treinar! Mas nesse momento ele deve estar treinando o Trance! Então tá bom! Eu vou te treinar, garoto! Certo! Agora você me obedece, viu? São Goku! Hã? Eita! Prela! É muito! Hã? 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 Eu não consegui te acertar! Sabe por que, Sr. Bios? Porque eu já lutei com o Sr. um monte de vezes, então eu já sei quais são os seus truques! Hã? Oh! Sou o Kaioken! Hã? 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 Não, não é isso! Isso é injusto demais, Sr. Bios! Hã? Eu falei pra você que você conhecia mal... Não! Hã? Droga! Hã? Droga! Hã? Quer saber? Hã? Hã? Agora já chega! Hã? Kaioken! Hã? Cinco vezes ao metade! Hã? 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 Kamehame! Hã? 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 Isso... Isso é injusto demais, Sr. Bios! Goze! Hã? 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 Vai com isso! Hã? 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 Agora chegou a hora... Kamehamehame! Hã? Troca! Como isso é possível? Eu falei, sou um Goku Falei, Goku Que você não conseguia Que você não conhece tão bem assim Super Sardins O quê? Isso não é justo Agora o sistema é mudo Ah, cai Quase Droga Kamehameha Que? Isso não é justo, Sr. Bills Droga Será possível? A super saída de três Um, três Que? Eu não sabia que existia Golpe do dra... Kamehameha Não faz eu dar o golpe do dragão Golpe do dragão O que? Até isso ele supera Droga Droga Tenho que fugir disso Agora vai ser batalha justa Te pausei Você não é o único forte aqui Droga Droga Depende do meu movimento Que eu consigo te derrotar O que? O que? O que? Isso não é justo Como? Não vale Não vale Isso não vale Teletransporte O que? Ele disse o mesmo assim Injusto demais Droga, será que vou ter que apelar? Super saída de blue Super saída de blue Agora vocês já eram O que não? Ah, cai Agora Droga Kamehameha Você não escapa, senhor Bills Kamehameha O que? Como isso? Droga Droga Para Isso é muito difícil Quando que essa luta vai acabar, senhor Bills? Quando você me derrotar Para Eu já estou ficando irritado Caraca Você realmente é bom Só um gocou Gocou Ah, valeu Tsss Nem é pra tanto assim Hehehe Hehehe Ah, então Depois, bora treinar Da penanchinha Com certeza, bora Tchau.